Estamos de volta com o programa da Comunidade, como eu estava conversando ainda há pouco com a nossa repórter Laila Pereira. O ano dela começou com muito trabalho. Ela pediu e já foi concedido, porque ela vai trazer pra gente mais informações. Andou a cidade toda, mais cedo ela saiu lá, ela foi lá pra Ponta Negra cedo, depois ela foi pra onde, diretor? Onde é que foi que ela fez o balanço? Sabe não, né? Tá me enrolando. Tá bom, ela foi lá, andou pela cidade, vai trazer pra gente mais informações. A bichinha amanheceu hoje trabalhando, só falta a atenção da família. Então você que está aí do outro lado, vamos acompanhar agora pra saber quais são as informações que a Laila Pereira traz pra gente. Uma boa notícia, a noite foi tranquila. Vamos ver aqui na tela. Olá Márcia, a noite e a madrugada desta virada do ano foi tranquila. O Instituto Médico Legal registrou apenas duas mortes, uma por homicídio e a outra por acidente de trânsito. O acidente de trânsito aconteceu no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A vítima fatal foi Wadeilson Rocha. Já com relação ao homicídio, aconteceu às quatro da madrugada, na comunidade Fazendinha, na Cidade Nova. A polícia identificou a vítima apenas como maconha. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Laila. Infelizmente, né, pra duas pessoas o ano não começou, né, se acabou em 2014. Mas, em comparação com outras datas comemorativas, como o Natal, por exemplo, né, foi tudo muito tranquilo. Graças a Deus aí que a gente não teve nenhuma tragédia. Foram 18, foi diretor. Só no Natal foram 18 mortes. E olha que o Natal é o espírito natalino, aquela coisa de paz, harmonia. E mesmo assim, dá 18, se acabaram indo aí, passando dessa pra melhor. E dois só agora no ano novo, que é onde tem mais bebida, tem mais festa. Mas, graças a Deus, todo mundo brincou, se divertiu com consciência. São 12 horas e 9 minutos. Vamos trazer agora uma informação pra você sobre o ladrão desajeitado. Presta atenção na história. Um homem identificado como Agnaldo. Agnaldo é o nome do caboclo, do indivíduo. Agnaldo da Silva dos Santos, de 23 anos, foi assaltar um posto de gasolina na Avenida Camapuã, no Nova Cidade. Ele e o amigo levaram aproximadamente 850 reais. Mas, na hora de ir embora, eles subiram na moto e o Agnaldo, com toda a sorte do mundo, que não teve nenhuma, acabou caindo da traseira da moto. E as pessoas que estavam no local, os funcionários do posto, conseguiram desarmar o Agnaldo, impediram a fuga dele, mas acabaram também batendo no Agnaldo, que levou um bocado de soco, chute e pontapé. O caso foi registrado no 15º Distrito de Polícia. Agora, o Agnaldo acha que... Olha só o tamanho do revólver. Olha o tamanho do revólver, o trabuco, 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 o tamanho do revólver que ele estava usando para ameaçar as pessoas. Essa era a arma que o Agnaldo estava usando para ameaçar as pessoas e acha que o fulano que estava dirigindo a moto é amigo. Entendeu, Eduardo? Entendeu? Não tem amizade na criminalidade. Presta atenção. Tu vai achar que o cara vai voltar para te buscar? Ou que vai te esperar? Não vai. O melhor mesmo é não ter esse tipo de amigo, porque esse amigo aí que te leva para tocar o terror, te leva para o mal, mantém afastado da tua vida. Vai arrumar um amigo que te dá comida e que não te dá bebida. Vai arrumar um amigo que te leva para a igreja e não te leva só para a balada e só é teu amigo quando você quer ir para a balada. Então, no final das contas, o pobre do Agnaldo foi preso. Achei errado os chutes e os pontapés, sinto muito a minha posição, acho que ninguém tem o direito de bater em ninguém. Ninguém tem o direito de bater em ninguém. Ele tinha que ser contido, tinha que ser seguro, sim, os funcionários tinham que segurar o carro para ele não fugir e entregar para a polícia. Nada de ficar dando chute, pontapé e soco, porque a gente não está aqui para isso. Ninguém tem que chutar ninguém, né? A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para viver, comer, sobreviver e viver com a vida, com moral e com correção. Não ficar batendo nos outros, por mais que seja ladrão, por mais que esteja no mundo da bandidagem. Então, o Agnaldo foi para o 15º DIP e passou também, aí vai começar o ano novo, com o pé esquerdo. Porque ele não tem sorte, caiu da moto, foi preso e vai começar 2015 atrás do xadrez. Para ele, os fogos de artifício também foram estourados do formato quadrado. Cadê aí, Cardio? Só tem isso aí, Cardio. Duas toneladas de fogo na Ponta Negra, seis ao total nos três pontos da cidade. E tu me vem com esse catolé? Ah, pelo amor de Deus. 12 e 11, capricha aí, Cardio. Coloca aí um negócio rodônico aí para ficar repetindo, 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 repetindo. Né? Porque o pessoal não dá sorte, não. Ninguém aqui tem amizade ruim, não, aqui, né? Na banda. Não tem amizade ruim, não, né? Amizade aqui é tudo do bem, né? Trabalhador, né? Canta, depois vai para casa, depois vai cantar de novo. Às vezes canta, não vai para casa, vai para outro lugar cantar, como é o caso hoje, né? Ok! Olha só, gente. Você que está aí do outro lado, bora trazer uma notícia legal aqui. Choro de criança. Canta, o primeiro bebê que nasceu em 2015, nasceu aos 14 minutos dessa quinta-feira, foi o menino. O cabra da peste, foi o menino que nasceu. E a gente vai acompanhar como é que foi agora aqui na tela. Ana Carolina deu à luz pela primeira vez aos 14 minutos desse dia 1º de janeiro. Alessandro nasceu com 46 centímetros e com 3 quilos e 400 gramas. A mãe tem 16 anos e deu entrada no Instituto da Mulher às 10 da noite de ontem. Constatado pelos médicos que ela estaria com hipertensão, no quadro de hipertensão. Então ela já estava bastante inchada. Aí foi quando realmente os médicos verificaram que não haveria possibilidade do parto normal. Foi quando a equipe toda se prontificou e ela acabou entrando num parto cesariano. Apesar da complicação na hora de ter o bebê, no parto deu tudo certo. Alessandro veio com saúde, um presente para a mãe. E que nos próximos anos ele continue sendo motivo de alegria para toda a família. No Instituto da Mulher foram realizados outros três partos normais até às 7 da manhã de hoje. E aí, Ricardo? Tu quer rir, né, Ricardo? Bota isso, né, Ricardo? Ricardo, me diz uma coisa, Ricardo. Tu é bebê ou tu é adulto, Ricardo? Ele é bebê, né, Carlinhos? Ele é bebê. Carlinhos, tu também não é adulto, não, Carlinhos. Tu também é bebê, Carlinhos? Tu é muito gaieta, fica brincando, tirando onda com os outros. É, ora. Alessandro, meu filho, que seja doutor. Não sei se doutor médico ou doutor advogado, mas que seja doutor. Que Deus lhe abençoe, que você consiga aí ter uma vida produtiva, com muita saúde, com muita felicidade. E cuida da sua mãe depois, viu? Quando tiver maior. Porque é assim que parece que a gente tem filho. Filho a gente põe no mundo, pro mundo, mas pra cuidar da mãe também. Né, mamãe? Né, mamãe? E pro papai também, né, papai? Feliz ano novo pros meus pais aí que estão em casa me assistindo. Eu espero que vocês estejam me assistindo, hein? Quando acabar o programa eu vou ligar pra vocês. São 12 horas e 14 minutinhos. Esse aí foi o balanço aí. O primeiro Alessandro, o primeiro menino que nasceu em 2015. Nasceu forte, arrudo e vai ser saudável. Se Deus quiser. 12 horas e 15 minutinhos. Você que tá aí não tem ninguém, Eduardo. Tá todo mundo fazendo batéria, nada. Só o Jeff. Quais foram os teus pedidos do ano novo? Eu não posso falar. Tu pode. Tu pode, Carlinho? Eu? Tu pediu indecência, hein, Jefferson? Porque se falar não acontece, é. Se falar não acontece, ele não quer nem me contar aí. Vou conversar com o pessoal aqui da banda, com o animal. Tu gosta, né, desse abelido? E o Christian? É o Christian. Tu é o animal também, Christian? Não, não, não. Tu tava desmaiado, Christian, no sofá. Eu sou mais passivo um pouquinho. Olha, eu peguei uma pena, eu cocei teu pé, cocei teu nariz. Tu não levantou, cara. Que é isso? Os meninos te pintaram até com pasta de dente. Rapaz, é complicado demais, ó. Vocês ficaram até que horas em presente, Figueiredo? Até... 15 para as 6, 15 para as 6. 15 para as 6 da manhã a gente ficou por lá. Vocês ficaram até 15 para as 6 da manhã? Isso, isso. A gente saiu seis em ponto de lá. Vocês vieram aqui na quarta, não foi? Quanto tempo vocês vieram aqui? Foi. Foi terça? Terça-feira. Terça-feira. Vieram na terça-feira, vieram esses caras. Olha, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Cadê a lista branca do programa da Comunidade? Que eles estão com muito crédito com a gente, viu? Vamos cantar um pouquinho? Vamos lá, Márcia, vamos lá. Vamos cantar um pouquinho, que daqui a pouco eu vou trazer para você aí o que a gente está preparando amanhã no programa da Comunidade, hein? Fique agora um pouquinho com a banda Forró Bombado, que eu já chamei de Bombadão. Pessoa em trocar para Bombadão, não? Bombadão é melhor, né? É, Bombadão é melhor. Tá, ó, a pessoa... Isso é estirimento, isso é muito estirimento. A pessoa quer mudar o nome da banda, pelo amor de Deus. Já está na boca da galera, Márcia. É Bombadão, né? É, Forró Bombadão. Vai lá, animal! Vamos lá! Chegou! Tá chegando coisa nova aí, menino! E é sucesso do que quer, sucesso do que quer! Forró Bombadão! Bora, Jaquinha! Quando chego na balada, só boto no outro dia, as novinas já chegaram pra fazer nossa alegria. Quando chego na balada, só boto no outro dia, as novinas já chegaram pra fazer nossa alegria. Apaga as luzes e vamos dançar. Prepara a bebida que o DJ já vai tocar. Apaga as luzes e vamos dançar. Prepara a bebida que o DJ já vai tocar. A louca só traga mais uma pra animal que eu tô com o que cão. Pega a bebida e vamos beber. As meninas já tão louca, elas querem beber. Beber, 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 beber. Elas já querem beber. Beber, 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 beber. Chama o ritinho que elas querem beber. Mais uma, Dom Pitão. Joga pra cima. Vai, vai, vai. E quando chego na balada, só boto no outro dia, as novinas já chegaram pra fazer nossa alegria. Quando chego na balada, só boto no outro dia, as novinas já chegaram pra fazer nossa alegria. Apaga as luzes e vamos dançar. Prepara a bebida que o DJ já vai tocar. Apaga as luzes e vamos dançar. Prepara a bebida, prepara a bebida. Essa é do que cão, é forró, bovado. Pega a bebida e vamos beber. As meninas já tão louca, elas querem beber, 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 beber. O uísque dá de bom. Eita! Mas vocês não betem quando vocês fazem show, não. Não, não, não. Contra o lado do negócio do álcool, né? É. Se não, não canta. É descontado. É descontado quem bebe na banda. É descontado? Esse aqui é o patrão da banda, o Eric. Tu bebe? Não, ele é o patrão da banda, ele desconta da gente se beber. É, desconta. Quem bebe não ninguém no trabalho. Ninguém no trabalho, olha aí, olha. Estou elogiando vocês. Como é que estão os shows? Não me fala agora não, daqui a pouco. Vem aqui comigo, vem aqui, Carlinhos. Vem aqui, Carlinhos comigo. Vem aqui, vem aqui, Carlinhos comigo. Vem aqui. Olha só, minha gente, você que está aí do outro lado, são 12 horas e 19 minutinhos. Vai preparando o roteiro aí dos shows, hein? Tem uma telespectadora do Valparaíso que quer falar com a gente. Até que enfim, meu Deus, alguém acordou e ligou para a gente. Lilian? Oi, Lilian. Oi, amor, tu não sou? Uhul! Cadê o cofre? Cadê o cofre? Arruma o cofre para a Lilian, porque pela primeira vez eu vim a ter esse telefone animado. Lilian, feliz ano novo, viu, Lilian? Para você, você é muito bonita. Eu tenho uma luta de grande de te ver, de te conhecer. E aí, menina? Aí eu ia lá, vou botar negra, mas o meu bebezinho adoeceu, eu não fui. Mas por isso, e tal, eu vou botar esse telefone aqui. Oi, Lilian, faz assim, Lilian. Vem aqui comigo amanhã. O programa começa às 10h50, a gente vai estar aqui. Se quiser vir aqui comigo, vai me conhecer. Senão vem semana que vem. Mas eu não sei onde é esse programa. O Carlinhos foi falar ontem para um rapaz que ficava atrás do cemitério, a TV, o menino riu. Não é brincadeira, minha gente. A TV, em tempo, fica atrás do cemitério São João Batista. Entendeu? Ali por trás da caixa d'água. Se quiser vir aqui me visitar, as portas estão abertas para você. O que você comeu ontem? O que teve na ceia? Ah, ontem eu comi carne assada. De panela, com farofa, arroz, agrega. Arroz, farofa, tenho uma macarronada. Foi mesmo, foi? Um bolo, fui na minha sogra, dei um abraço nela. Ah, eu também abracei minha sogra ontem. Show de bola. Lilian, muito obrigada, viu, Lilian. Feliz ano novo para você. Claro. E o Carlinhos está querendo um pedaço de bolo. Se vir, tem que trazer um pedaço de bolo para o Carlinhos, viu? Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Vamos voltar aqui rapidinho? Vai encerrar o programa? Então, gente, vem cá comigo. Olha, gente, a gente vai começar agora a posse lá com a presidente Dilma. Muito obrigada, gente. Encerra com a musiquinha deles. Um beijo. Até amanhã, pessoal. E abra malas, ódio, só que o pancadão tá liberado. É muita bandida pra um só delegado. E abra malas, ódio, só que o pancadão tá liberado. É muita bandida. Vai, delegado. Mestralha, contra a mestralha, adora. Vai, atira, atira. Vai, vai. Forró, vamos lado, vai. Oi. E abra malas, ódio, só que o pancadão tá liberado. É muita bandida pra um só delegado. E abra malas, ódio, só que o pancadão tá liberado. É muita bandida.